A gente vai fazer um marchinho agora Cheio de carnaval Agora tem tanta coisa que não tinha É o avanço da tecnologia Tem celular, internet e aromática É outra ótica, meio caótica Tem dinheiro pra comprar, tanta coisa que não tinha Vamos gritar, vem com a tecnologia Até pra força do homem tem remédio Ai, conta, sério Não tem mais sério Agora o povo é mais feliz É o mundo plástico, de mente elástica O bicho atônico e eletrônico Tem nova fílula, nova partícula Todo o universo em nossas mãos Tanta coisa que não tinha Tem o avanço da tecnologia Tem desconquistas do homem, tem o intelecto É trânsito, aspecto É outro aspecto O mundo é mais global Brasil artístico, futebolístico A nova ordem, que é mundial Contemporâneo, tão litorâneo Mas só não deixou o carnaval Agora tem tanta coisa que não tinha Tem do avanço da tecnologia Tem celular, internet e aromática É outra ótica, meio caótica Tem dinheiro pra comprar, tanta coisa que não tinha Vamos gritar, vamos gritar Vamos gritar, vem com a tecnologia Até pra força do homem, tem remédio Ai, conta, sério Não tem mais sério Agora o povo é mais feliz É o mundo plástico, de mente elástica O bicho atônico e eletrônico Tem nova fílula, nova partícula Todo o universo em nossas mãos Tanta coisa que não tinha Tem do progresso da tecnologia Não tem mais família E tanto atringido Mas exigindo Como está sempre Nossa vida vai durar Muito mais do que no dia Vamos contar Tanta tecnologia Temos conquistas do homem Seu intelecto Então se fosse parte Tem outro aspecto Tudo hoje é global Brasil artístico Futebolístico A nova ordem É mundial Com o corâneo Com o corâneo Pensar no peixão Por carnaval Pensar no peixão Por carnaval Pensar no peixão Por carnaval Pensar no peixão 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 Obrigado.